Olá meu povo do canal, chegando aí com mais um vídeo para vocês pessoal, estamos aqui ó, chegando em BH pessoal, daqui a pouquinho a gente está em BH Hoje dia 2 de setembro 2022, 17 horas 25 minutos pessoal, 17h25, temperatura 25 graus Aqui praticamente é Santa Luzia né, aqui é Santa Luzia, BH ainda está um pouquinho longe E aí E aí E aí Amém. Agora parece que travou tudo lá. Olha o cara da caçamba, passou lamber no meu para-brisa, no meu retrovisor aqui. Amém. 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 Este trânsito aqui é aquela base da polícia, ali embaixo, eu acho, que segura quase tudo ali. Vamos lá. Olha o cachorrinho correndo na frente da moto. Olha a travessão na frente do caminhão aí. É doido. Olha a travessão na frente do carro. Eita maluco. Olha o cachorrinho maluco. Não, não é a base da polícia, não. Aqui é o entroncamento, né? O bairro Bom Despacho para a direita. Santa Luzia e Belo Horizonte sigam em frente. A polícia está mais para frente ainda. A polícia está mais para frente. Essa é sete e trinta A base tá por cima lá embaixo É ela mesmo, a base da PRF lá embaixo Leva suave à esquerda na rodovia BR-262 e depois vire à direita na BR-381 Vire à direita na BR-381 Olha o Fox falando coisa errada aqui Continue na BR-381 por três quilômetros Em duas viaturas da polícia lá embaixo Tem uma viatura cá em cima, a outra lá embaixo Vamos lá Vire à direita na BR-381 Está com binóculo ali, dentro da viatura olhando de binóculo Para ver quem está com o celular Se tiver com o celular falando Ele já passa a plaquinha aqui embaixo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou pegar aqui uma rota de fuga. Vou pegar uma rotinha de fuga aqui. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. Rotinha de fuga. Em 50 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a rampa de acesso a BR-381 para Belo Horizonte. Saia da rotatória para a rampa. Uma rotinha de fuga, né? Adiantou um pouquinho. Não muito, 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 mas um pouquinho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Horizonte 19, Betinho 46, São Paulo 597. A rotinha de fuga já me ajudou um pouquinho. A rotinha de fuga já me ajudou. A rotinha de fuga já me ajudou. É a região metropolitana de Belo Horizonte. A rotinha de fuga já me ajudou. 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 Vamos passando. A rotinha de fuga já me ajudou. A rotinha de fuga já me ajudou. Bairro é a rotinha de fuga já me ajudou. Isso aí é um veneno. Isso aí é um veneno. A rotinha de fuga já me ajudou. 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 A rotinha 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 de fuga já me ajudou. 456 é a UKN BR381, meu povo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Segue aí o próximo vídeo de continuação aqui, pessoal. Um abraço a todos. Fui!